Ah, senhor Lobão, com essa chuva não dá pra jogar bola com o Chico na praça. Eu não aguento mais ficar dentro de casa. Ora, menino, sabia que dentro de casa você também pode se divertir? Hoje, por exemplo, é um dia perfeito pra fazermos aquela receita de biscoitos da vovó Nina. Ah, fazer biscoitos? Prontinho, já temos todos os ingredientes. Você vai ver como em instantes o Chef Lobão aqui vai fazer os melhores biscoitos que você já comeu na vida. Agora, por favor, me passe metade desta farinha. Metade da farinha? Hum... Tó, aqui, senhor Lobão. Ah, menino inteligente! Isso vai ser bem mais fácil do que eu imaginava. Agora, Pedrinho, vamos para a melhor parte. Metade desta barra de chocolate. Hum, nom, nom. O senhor fica aí me pedindo metade disso, metade daquilo. Tá querendo testar meus conhecimentos matemáticos, é? Bom, digamos que eu sempre me atrapalhe um pouquinho com essas receitas da vovó Nina. Ah, mas por que o senhor não disse antes? Não se preocupe, eu te dou umas dicas que vão ajudar na divisão dos outros ingredientes. Opa, aí eu dou valor. Vamos lá, onde parei mesmo? Ah, sim! Depois do chocolate vem o quê? Hein, Pedrinho? Aqui diz que precisamos colocar três ovos. Mas nessa cartela nós temos seis. O senhor sabe como dividir isso? Metade dos ovos, Pedrinho. E se eu separar assim? Um ovo pra você, um pra mim, um pra você, outro pra mim, mais um pra você e o último pra mim. Muito bem, senhor Lobão! Essa é uma das formas de repartir as coisas, uma pra cada pessoa. Mas isso só vale quando são duas pessoas. Por isso, dividir ao meio é o mesmo que dividir pela metade. Foi o que aconteceu com a farinha e com o chocolate. Uma parte foi para os biscoitos e a outra parte igual ficou na embalagem. Agora entendi direitinho. Quando quero metade de alguma coisa, é só dividir por dois. É isso aí! Agora vamos continuar com essa receita que eu tô ficando com fome. É pra já! E agora, o que está faltando? Agora só precisamos colocar um terço de leite. Ih, agora complicou, hein? Como eu vou saber o que é um terço desse leite? Ah, essa é mole! Se pra usar metade dividimos em duas partes iguais, pra usar um terço ou terça parte, é só dividirmos por três. Certo, certo! Por dois é metade, por três é um terço. Ei, até que tá fácil, hein, menino Pedrinho? É fácil mesmo! Agora que o senhor já misturou tudo, é só colocar a massa nas forminhas e assar. Pronto, Pedrinho! Viu como foi rapidinho? Oba! Ei, eu tive uma ideia! Que tal dividirmos os biscoitos com o Chico? Mas que ótima ideia! Deixa eu ver quantos biscoitos nós temos aqui. Um, dois, três, quatro... Aqui temos trinta biscoitinhos! Agora vamos ver se o senhor entendeu mesmo. Qual é a metade desses trinta biscoitos que acabamos de fazer? Se metade é o mesmo que dividir em duas partes iguais, a metade de trinta biscoitos é... quinze! Muito bem! E agora vamos calcular a terça parte? Essa é bico! Agora que você me explicou que a terça parte é o mesmo que dividir em três partes iguais, então eu, você e o Chico vamos ficar com... é... dez biscoitos cada um! Ha! Eu sou mesmo fera na divisão! O senhor é uma fera mesmo! Ah, já que a chuva parou, vamos aproveitar para encontrar o Chico? Assim jogamos bola e comemos esses biscoitos juntos! Ei, você aí! Viu como é legal dividir as coisas com quem gostamos? Dividindo pela metade ou terça parte, o importante é compartilhar! Até a próxima!